Fim Fim Ah, onde o cara tá caminhão, cara? Vai tomar no cu, mano O moleque tá telando Esse filho da puta, mano Esse lixo Ah, ele viveu, viada Oh, viada Aqui é lá Eu não sei Tomei cota Oxi, viado, cara no meio da aberta É, tô mandando dancinha. Pulou. Ah, tô meio de dois lados, velho. Tô meio de dois lados. Aí, aí, mano. Fodinho. Caralho. Que tristeza. Contou o mapa. Tinha interladou demais, mano. Meu Deus do céu, esse lixo, cara. Vem, vem, vem. Oxi. Tá dando... Ah, hein. Acho que não foi uma boa ideia, cara. Não foi uma boa ideia, não, então.